E aí Rafa, tudo bem? Cara, sobre o que se trata o documentário Linha Imaginária Uma Terra Só? Bom, a Linha Imaginária Uma Terra Só é um documentário sobre a fronteira seca do Brasil com o Uruguai Esse universo das cidades gêmeas, em que metade da cidade está no Rio Grande do Sul e a outra metade no Uruguai É um projeto que há muitos anos a gente quer fazer A gente propôs para o edital do FAC, o projeto foi aprovado A gente acabou incluindo mais uma cidade, Jaguarão, para diferenciar as cidades de fronteira seca Das cidades que têm uma separação geográfica, no caso o Rio em Jaguarão A fronteira é uma espécie de zona cinzenta, ela não é nem Brasil nem Uruguai, ela é fronteira Então é um universo muito peculiar, na verdade Não chega assim, ah, não, aqui é Brasil e Uruguai Você vê letreiros em português e em espanhol dos dois lados, né As pessoas falam o dialeto que é o portunhol, sobretudo na fronteira seca O que não se verifica em Jaguarão, né, que é bem separado De um lado é bem Brasil, se fala português E do lado lá de Rio Branco é bem espanhol Essa ausência de uma separação geográfica, ela é determinante, né Na convivência das pessoas E é uma coisa muito bonita, porque é uma fronteira realmente integrada Que é uma coisa muito rara no mundo, na verdade, né Dois estados diferentes que convivem numa mesma cidade De uma forma absolutamente harmônica Claro que tem problemas, tem uma série de questões Mas uma fronteira como essa do Rio Grande do Sul com o Uruguai Pacífica e integrada culturalmente É uma coisa que acreditamos muito rara, assim A gente conta muito as histórias a partir das vozes das pessoas da fronteira Escritores, pessoas do povo, músicos Não é um vídeo histórico, é um vídeo que trata da cultura da fronteira mesmo, né Do dialeto portunhol, né Como as pessoas vivem nesses lugares tão peculiares Enfim, a gente tá bem feliz, assim, com a captação, né As coisas deram muito certo, a gente conseguiu muito apoio das comunidades locais Até porque antes tínhamos ido em todas essas cidades no projeto Caravana Cinema no Extremo Sul, né Que foi pensado já estrategicamente pra fazer uma primeira abordagem dessas cidades, né E quais foram as cidades visitadas no Brasil e no Uruguai? A gente gravou no Chuí, Aceguá, Santana do Livramento, Rio Vieira e Jaguarão, Rio Branco, né E a trilha sonora, como é que foi feita? Você pegaram alguém pra fazer a trilha sonora Ou aproveitaram a trilha sonora de músicos desses lugares pra usar o documentário? A gente captou diretamente alguns músicos nas cidades onde passamos, né Mas nós temos também a trilha sonora, temos uma verba pra trilha sonora Que tá sob a coordenação do Eduardo Varela, que trabalha com a gente há muitos anos E a gente vai buscando muitos músicos da região, né, da região sul do Rio Grande do Sul Que tem essa influência do Uruguai na sua música também, né A gente tem uma relação com o Uruguai muito forte na zona sul do Rio Grande do Sul Então devem entrar aí grandes músicos do sul do estado Entrando com trilhas pra compor a narrativa E tem o som direto, que é a própria voz da fronteira Muita gente cantando música em portunhol, inclusive, né Encontramos pessoas incríveis no caminho Então, na verdade, as duas coisas A gente tinha informação que o nome do filme seria A Linha Imaginária, depois Uma Terra Só Da onde vem a inspiração desses nomes? Que agora o nome fica A Linha Imaginária, Uma Terra Só, né Exato O nome do projeto é A Linha Imaginária Porque, de fato, como é a mesma cidade A linha que divide, ela é meramente imaginária, né Não se vê em loco, né Em que lugar é outro E há coisas muito peculiais Há lugares na cidade de Santana do Livramento, Ribeira Que a linha é absolutamente curva Você tá na mesma rua e ora você tá de um lado do mar e fora do outro, né Uma Terra Só Surgiu no processo, né E também uma homenagem ao Chile, né Que tem uma obra de contos que se chama Uma Terra Só Existe uma rua em Jaguarão que se chama Uma Terra Só É uma rua que não tem nenhuma porta que se abre pra ela Então tem uma série de coisas aí que nos fizeram colocar esse segundo nome, né E acho que ele reflete mais o que se pretende mostrar com o documentário Quando você fala numa linha, mesmo que imaginário, você tá supondo uma divisão, né E Uma Terra Só, ela supõe, na verdade, uma integração Então, que é o que a gente observa, de fato, na fronteira do Brasil e Uruguai, né Então a gente optou por colocar os dois nomes Mas isso o filme tem que explicar, né É só uma ideia, né Tem que passar pro filme Quando é que vocês pretendem lançar esse filme? É um documentário aí que a gente rodou no mês, todo mês de agosto E tá em fase de edição agora E até o final do ano ele tá prontinho aí E em 2014 vão distribuir eles aí Por festivais, mostras e fazer ele circular Que é um ponto que a gente, na Movola Filmes, cuida bastante, né Fazer o filme chegar no público